Cortei as mola, rebaixei, passei no quebra-mola Enganchei, comboio tá na pista, causando o terror Avisa lá pra xuxa que os baixinho chegou Um pouco pega mesmo, não tem jeito não Quem tem carro baixo acostuma com o chão Um pouco pega mesmo, já tô acostumado É o preço que pago por ter carro rebaixado Um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo Um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo Tem jeito não, tem jeito não parceiro, já tô acostumado Aonde eu passo é barulheira, raspa no asfalto Carroceria tá lotada e cara preta bate E eu maltrato, quebra-mola com o meu